Durante o Super Bowl, bem no final, né? Cara, isso é uma coisa que acontece, já aconteceu algumas vezes, mas dessa vez foi um homem que foi fazer gracinha. A gente tem as imagens, coloca no ar, Tony, vamos acompanhar. Tá aí, ó. O homem resolveu invadir o campo. Vê se pode essa situação, cara. O nome disso é streaking, é diversão que esse cara acabou fazendo. Olha lá, ele invadiu o jogo que aconteceu, o Super Bowl 2021, do Tampa Bay Buccaneers contra o Kansas City Chiefs. O nome dele é Yuri Andrade, ele foi preso na noite de domingo durante o jogo. Ele tem, ele no final do jogo, que acabou sendo vencido por Tom Brady e a sua equipe, né? Ele era, esse cara, tem 31 anos, é de Boca Raton, foi visto correndo pro campo durante o evento transmitido pela CBS, pro mundo inteiro, antes de ser abordado pela segurança. De acordo com o relatório de prisão, Andrade foi preso às 9h50 e enfrenta a acusação de violação de propriedade. Ele foi libertado na segunda-feira de manhã sob fiança de 500 dólares só. Só, pagou só 500 dólares, mas assim, fez o show dele, né? Fez o que fez e aí foi levado preso. Você tá vendo ele sendo levado preso pelas autoridades, sorrindo. Tava com o maior ridículo, o maior ridículo e saiu correndo. Eu não sei qual que era a mensagem que ele queria passar, eu não sei o que ele queria fazer ali, né? Mas tava ele indo, né? Olha lá, andando, correndo, né? Parecia... Eu ainda não confirmei, mas ó, Yuri Andrade tem cara de ser brasileiro, né? Olha lá, e ainda mostra a bunda. Ô meu Deus do céu. Aí ele vira pra lá, vira pra cá e diz que ele é jogador também, né? Diz que ele é um ex-jogador de... Olha lá, tá vendo? Eita, olha, pode tirar, Tony. Já teve gente, já teve moleque que tirou a roupa, foi fazer aquele negócio assim, né? Teve moleque que fez isso, né? Teve moleque entropelada mesmo. Teve, teve de tudo já no Super Bowl. Mas qual que é a graça de fazer isso, né? É, no Walmart, você tem uns vídeos, não tem no Walmart? O Walmart também é uma festa. Você vai pro Walmart, às vezes de madrugada, nesses que são 24 horas, é uma festa das pessoas andando lá dentro. Mas é diferente andar no Walmart do que andar num evento que é exibido pro mundo inteiro, milhões de pessoas assistindo só nos Estados Unidos, e fora daqui, imagina só, né? Então, umas coisas assim que eu realmente, eu não sei explicar. Né?